Música 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 Ó, na moral já vamos começar Então vamos ver as novidades Na moral Cara, mais personagens De ano novo pra gente aqui, ó New Year, Somos Coming Son Ó, na Jink, cara É, não É pra você ver esse conzinho que traz Não, não é pra você Conzinho que traz, beleza Rende, Hulk Ó, mais uma Hulk de ano novo, hein Koko Kodesu, adoro a Hulk de ano novo E o Ichiko, beleza Novas versões de ano novo Os personagens estão aqui Vai chegar de 16, 14 da manhã E tipo, o Hulk é Rende, beleza Ahn Beleza, vai ter solo, né Provavelmente aqui Aqui é o mesmo esquema de sempre Um personagem garantido aqui, né Do banner Ahn, em certos steps ali Tá Vamos ver Ichiko azul Hulk é verde E Rende laranja Que esse cara, né Beleza, vamos lá Vai até dia 27 esse banner Beleza, vamos clicar aqui Para ver os detalhes desse primeiro banner aqui, né Que é o principal Beleza, vai até dia 27 Meio porcentagem sempre Ichiko Os políticos A, tá Novo vídeo pra nós Beleza Ó, tipo de ataque Ele é Ele ataca de perto, né Melee, porém focado em Strondo Todos os ataques vão causar Wicke, né Podridão E ele tem um Revive, né Automático aqui Depois que ele usa Soul Bomb Ele é Soul Reaper Speed, né Cor azul Focada SP 847 É, SP tá altinho, né Cara, quase Batendo 850 ali Killer de Soul Reaper Killer bom também Beleza Soul Trace Kissar 12, né Diminui o tempo de recarga Das esquinas 12% Skills Inatas Ele vai ter um recurro 20% de estamina, né Pro time também, né No caso, depois que passa Aquelas Que eles andaram as quests ali Tem Marauder, né Uh Então no caso Ele tem Guard Break Juntamente com Anulação De resistência melee Beleza Então ele bate tanto Ranch quanto melee também E ele tem resistência fria de 100% Tá Vergex 40%, né Mais danos de strong de 40% Devastation de 40% Mais danos de Soul Bomb O ícone deve ser embutido aqui Vai formar droplet 30% Power Farminha E tipo Farminha, mano Beleza Ele vai Ele vai dar um team power Pra galera de 20% também, né A mais de strong Pra galera do time dele, né Frens mais um Caso que 20% Frens mais um Pode duplicar o hit Das strong Debilitated 5 segundos Pós do wiki Tem espírita mais 2 Vai formar potion Mais 5 Pode ser um super pot Também Beleza Ele farma potion Droplet Tem daninhos Sai assim Do outro padrão Cara, tá padrão, hein Bem padronzeira Pelo que ele é interessante, cara Mas tá bem Bem padronzeira, mano Tem o que deve ser embutido E tal Você pode colocar Sei lá Um Você pode destacar O weekend Dez Colocando um T15 Ou T20 Se bem que T15 É fuiste também Não tem como, né Cara Se for colocar um dano Sobrenomes com Wiki Pra pegar um pouquinho Mais de dano Mas tá padrão No dano aqui, cara Mas é um farm Né, mano Esse daqui pra epic hide É só delícia, rapaziada Tá Pra armar dropped E potion Na epic hide, cara Vai ser interessante, né Beleza Beleza Então o primeiro personagem Arena É, a arena Tá bem padrão Não tem nada Que vai deixar ele mais Fortinho também Na arena Tá bem de boa Opa, Jason Dezão, coca-bomba E aí, Jason Soros Obrigado pro superchat, cara Só o filé Ô, Jason, tamo junto Obrigado pro superchat, cara É nóis Agora vamos pra Rukia Rukia Lukia Vamos pra Lukia Todo esse tipo de ataque Aqui vai ser range, né Ataque de longe E é focado em Strong também Todos os ataques dela Vai causar freeze E lacereite Beleza Freeze, lacereite Interessante Bom que paralisa Entre aspas O personagem do inimigo, né Deixa ele paralisado Por causa do congelamento E lacereite junto Baixando a vida E também deixando o cara Sem soltar No caso Strong E Soul Bomb Beleza Soul Reaper, né No caso da filiação dela Fica na SP 844 Ela é Teth Cor Verde E ela é Killer Queens Hummm Hummm Beleza Soul 14 Beleza É um Sars Embufado, cara Essa parte aqui é boa É bom pra Link E bom pra ela também Sars Embufado Ela tem resistência Envenenamento 100% Tem Guard Break, né Não precisa soltar Strong Pra quebrar Guarda de inimigos Que nem o Itico Só que a diferença Com o Itico Tem a anulação De resistência melee Junto, né Mais apelão ainda E ela tem Dando em inimigos Que estão congelados 40% a mais É, então vai ter um dano Interessante ali, né Tá, Berserct 40% Devastation 40% também Opa Tá, ela vai dar Mais 40% De dano, né Pra todo mundo Tiver no time dela aí Pra inimigo Que estiver com algum Debuff, entendeu Não fala o tipo De debuff aqui Então, cara Se o inimigo Que estiver com Iken Congelamento Burn Tudo mais 40% a mais de dano Em cima desse inimigo Pra todo mundo Tiver no time Junto com ela Então, cara Legal Legal Weekend Deaths também Pra baixar a defesa do inimigo Depois que usar só o Bomb Freze mais um Debilitate 5 segundos, né Caso o Freeze aqui Ela vai aumentar a chance De causar debuff E inimigo se for Quincy, né Hum Afiliação é foda, hein Beleza No caso que for azul Então, skipar o Super Pot Vai dar um Um adiantamento, né Adiantamento de salário Adiantamento porque, cara É foda por causa Que é uma afiliação só, né Hoje em dia é complicado Vai ter que esperar Vim Super Pot De Quincy Pra ela poder fazer a boa Aí complica, né É complicou Esse por ter mais um Cara, tem padrão zero, hein É lógico Na parte do daninho aqui Causa o debuff Beleza Vai ter um dano interessante É um link bom Mas Tá muito padrão, né Não é mesmo Tá padrão zero, rapaziada Tá padrão zero Beleza Land Tem a Luka E o Land agora, né Land aqui Todos os tipos de ataque Dele é melee, né Focado pra perto E ele vai ser o normal ataque Ataca Pra ataque básico No caso Ele focado Pra ataque básico, né Todos os ataques Exceto a Strong 2 Causam Lacerate Então Ah Strong 2 Tem uma barreira com boost Hum Beleza Vai ser good quest, né Provavelmente Soul Reaper também, né Focado de ataque 792 O ataque PQ altinho aqui também É, não chegou na casa 800 Vai tá Tá, 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 né Tá mais ou menos Mind, né Pôr laranjinha aqui E ele cria aranca Que ele é bom também Será que ele vai ser o sucessor da Hulk? Eu falo da Hulk Ah, se bem que a Hulk é booster, né Cara É, vamos ver Vamos ver no esquema É, Nade 20 Beleza Ela é booster, né Substituto da Fon Fon É mesmo Ah Beleza Ele dá mais dano nos ataques normal 20% Skills inatas dele split mais 1, né Vai ter um flash step a mais ali Ele vai ter um full stamina Aonde que ele vai ter 40% a mais de Nade, né Normal ataque damage aqui Então os ataques básicos dele vão causar mais dano Se tiver com vida cheia 40% a mais já Então o esquema dele aqui é a vida cheia provavelmente E no caso resistência a free 100% Flour mais 1 Oh, tem follow up Uh Legal Fazia até aquele que fazer pelas de follow up, cara Eu gosto da mecânica Tá, Flour mais 1 aqui pra duplicar o rejeito aqui básico, né Que é bem interessante Debritei de 2 segundos Tá Pode lacerate Beleza Pegou lacerate, dura 2 segundos a mais Tem poison pra não ser interrompido, né Não ser empurrado conforme ele toma É... Tipo, dano de inimigo Follow up Esse daqui se ele conseguir derrubar o inimigo na Strong Ele pode sair colando ataque básico Mesmo que o cara É, digamos que no chão, né Derrubado ainda Ele consegue acertar os ataques básicos Coisa que não acontece normalmente Quando não tem follow up Que você consegue acertar só os Strong, né Caso Os ataques especiais ali Ele vai ter um dano de melee, né No caso ele ataca de perto Então ele vai ter um dano aumentado em 10% 30% de good quest Vai ser good quest, cara Berserk de 40% aqui Pra aumentar o dano dos Strong Esse aqui não vai servir pra ele, né Infelizmente Caraca, aí faltou um bruiserzinho Beleza É, em answer também Pra aumentar a durabilidade ali Daquele boost Que ele vai dar, né 20 segundos Ele vai ter multi-barrier também Beleza Então ele vai ficar com 5 barreiras no começo Quando ele usar a segunda Strong lá Fora o boost que dá pro time inteiro Então vai ficar 5 barreiras pra ele E 3 pro time E vai ter um killer effect aqui De 30% No caso padrão 50% de good quest, cara Então ele vai ser focado com a good quest Que é apagada E pelo follow up, cara Pode ser que seja bem interessante Se bem que ele é melee, né, velho Por esse melee Eu até falo um auto-farm Lógico, vai ter multi-barrier e tals ali É, tem que ver a play dele, né, cara Pra ver se vai ser uma play mais Mais safe, né, cara Mas eu acho que não Porque ataque de perto é embaçado, né, cara Mesmo com multi-barrier Pode ser que ele acabe tomando orelha É, tem que ver, né Tem que ver na prática aí Mas faltou um bruiserzinho ali Infelizmente É, tem o dano aqui também Do full stamina, né, cara 40% a mais do normal ataque É, tem o boost também No próprio personagem Tem o dano de melee 10% Então, cara É Em questão de dano Não tá muito, muito magro não Tá ligado? Aí, ó Na de 20 Beleza Depois com vida cheia Mais 40% Vamos por 60% Aí vai ter um dano de melee também De 10% É, mano Não tá muito, muito magro não, né Não tá muito magro Vamos contar isso aqui Como o bruiser, né Um bruiser de 40% Pra ele aqui Se não tivesse aqui em cima, por exemplo Não tá muito magro não Ainda vai ter um boost Pro próprio personagem Vai ter multibar Beleza É, não tá muito magro não Moralzinho Tá legal, tá legal A questão de dano É porque a gente tá acostumado Ver aqueles bruiser altos Tá ligado? É porque eu tô acostumado também Ver os 40% aqui Só com vida cheia, né Tem essa também apagada É, eles dizem que é só com vida cheia, né Tem que levar em consideração Vai ser um pouco complicado Beleza E o banner Tá, Soifon Cara Não vi ninguém falando dela Ela é nova, né Mas não vi ninguém falando dela Urahara Arena também Cara, meme Infelizmente Só um linkzinho ali Pra quebrar um galinho Com a conta iniciante E pra Arena, cara Pra Arena ele é bom Arena é legal Mas só Arena, né Infelizmente A Hanguco também Quase não vi ninguém falando dela A Rook é boa, cara A Rook é um Excelente É que nem o Hand aqui Só que ele fez Que ele me li, né Ela é Ranji Ela dá um boost Pra galera também Do time dela Era porque ele É, Guilty Quest Que ele é a Ranker Ele é muito boa, cara Coralzinha Ela faz a boa aí Até um alto farm Ela faz, né Coralzinha Tem também a Niliel, né Essa Niliel que é a Arena Mais focado pra Arena também Não vejo ela muito fora da Arena Pode ser que alguns personagens Que ajudam na toa Pelo Killer Pela filiação Mas no geral É isso mesmo E tem o Churrei Pinga O Churrei Pinga é bom pra Guilty Quest Que é Killer Hollow Se eu não me engano O Hunt, né Rapaziada Se eu não me engano E... É isso aí, cara Tá esquisito, né Rapaziada Nossa Bannerzinho Tá estranho MD é isso mesmo, né Obrigado Então, cara Tá esquisito, né Na moral, mano Tá Farminhas A Rook É um daninho Mais ou menos ali E tals E o Hand Acho que vai ser mais usado Pra galera aí Dependendo, cara Se bem que ele é melee É isso que eu falo pra vocês, cara Eu falo pra auto-farm Ele vai ter um multibar e tals ali Ele vai ser muito bom Pra Goat Quest, né, cara Mas o Killer da Rook Também não ajuda muito Muita coisa Vai ser bem complicado, cara Eu vou Porque eu sou fanboy de It Entendeu Mandando a verdade Pra vocês aí, ó Porque o It Vai ser o Farminhas também, né, cara Pra usar ele em várias Várias Depth Raid, cara Se farmar a pote E dropa ao mesmo tempo É muito bom Em questão de dano Tá mais ou menos, né, velho Infelizmente Esse aqui também Vai dar um daninho a mais Mas não tem muita coisa, né, cara Infelizmente Ela também, cara É só causar um debuff Que ela vai arrebentar mais Super Pote mesmo Só quando vier o Killer dela Com isso aqui, ó Se fosse qualquer filhação Aí seria mais usado Pra Super Pote, cara Mas não é, né E o Hand aqui Vai ser um boost Ele vai ser interessante, cara Parece que o Hand Vai ser mais usual aqui, rapaziada Dependendo ali É, cada um tem o seu, né Seu esqueminha Cara, ela é focada Pro Super Pote Killer Quincy, né Mas eu creio que Não vai ser grande coisa Esse aqui Good Quest Esse aqui Farming, né De pote e drop É porque raiz principalmente O resto aqui, cara Os mais usáveis mesmo É a Ruka e o Shoei, velho Porque os dois aqui E a Arena E esses outros dois aqui A Sui Fonha e a Ranguiko Cara Tá esquecido, né Né Tá muito padronzeira Ó, mesma coisa de sempre 150 primeiro step aqui 200 segundo E o terceiro vai pra 250 Aqui até chegar no garantido, né Quinto step aqui Vai te garantir um do banner 4,5% aqui pra personagem de destaque, né Um dos 12, né 9, na verdade E 1,5 pra pull fora Se fosse 2, ele tava lascado, hein Imagina E 1,5 pra pull fora, né Pull premium do jogo aí Ah, aí tem 25 aqui step Vai te garantir então 5 personagens que você jogar até aqui, né Pelo menos No mínimo E depois fica O 26º aqui de 350 Mesma chance aqui Não garante nada, né E o 5 é a mesma coisa 25 orbs aqui 4,5 pros destaque 5 por fora, cara Ih Olha lá Beleza Novos personagens receberão bônus Na Epic Raid Toshiro Tá, então se você pegar Um dos três novos ali, rapaziada Vai conseguir usar lá na Na Epic Raid Tá, principalmente o ítimo, né No dia que for formar Digamos que a cor azul Pra vermelho Vai ser legal Pelo menos isso, né E vai ter esse novo evento aqui também, né Que vai chegar pra nós aí Caracura Caracura Tows New Year Festival Beleza Vai chegar esse novo evento também Evento de ponto Vamos ver a play deles? É Fora da pull Tenim festivo Não, é só o prêmio, né Só o prêmio, cara Mas tá estranho Eu esperava mais Achei que ia ser mais rasgante Eu esperava que ia ser mais rasgante Deixa eu procurar a play deles aqui, rapaziada Aguentar a mão só um pouquinho E eu esperava que ia ser mais rasgante Porque na hora que eu vi o It A galerinha A Rukia E o Hent Falei Nossa, esse cara vai ser bem danudo E tal Em questão de dano Dano Eu não senti muito Mandando a verudadeira A Rukia vai causar mais dano Quando ela tiver com os debuffs Agora o Hent Foi estamina Tem essas condições Que eles colocaram Para dar uma equilibrada Para os personagens Mas mesmo assim Ficou estranho Canal Beleza O Coco Codesa apresentando para nós Tá Design do Hand Qual pará Qual pará com esse negócio aí Live Burrishi Por serviço luz É De boa na Lagoça Olha o Pelé Banner novo Banner novo Vai chegar dia 16 Mas o banner em si Não tá muito legal Não, cara Olha lá Gostizinho com multibatter Nessa parte é legal Follow up também Só que ele é melee Isso que eu achei esquisito Se ele fosse range Rapaz Estilo Kugo Ele seria estilo Kugo Só que melhor ainda Olha lá Cara, é foda Olha lá Nossa Nossa, mano Foda, viu Foda, cara Esse melee estragou ele, cara Mas o serviço é só para do de flash Como é que você vai fazer auto farm Com um cara desse E aí, Lukão, beleza Eu não tô nem prestando atenção Nos strong Porque é mais focado no ataque, né Nossa Que que é isso Olha o joguinho dos caras Você tá jogando petequinha, mano Você tá jogando petequinha Luke Luke Olha o que é Olha o que é Olha lá Tem dois debuffs, cara Essa parte é interessante, né Só que tem negócio Se ela tivesse alguma coisa Para ajudar a acertar o debuff mais fácil Ela vai acertar contra a Quincy Entendeu Agora se fosse em todos os inimigos Aí seria top Chancelamentado contra o debuff Entendeu Olha pra você ver Se o range fosse Estranho É, tipo Focado em range Que nem ela é, mano Primeiro aqui A frontalzinha Dá Bem lento O comecinho dela, hein Olha lá Olha lá Ela faz esses bichinhos aqui Eles aparecem E vai dando É Pega uma área Mais ou menos Dependendo, cara Só que é bem lenta, né Vai longe É, depois vai bem longe A segunda É dar tipo Uma juntada na galera Depois Avança também Tá vendo? Ela tá empurrada É tipo um semi-board Parece, né Aí é pro screen dela, cara É, é pro screen padrão, né Padrãozinha E a solbom Tá fazendo aí, Fia Ai, meu Deus do céu Ó, parece um bullying de arroz Essa ideia de Sei lá O que que é isso aí, mano Não parece bullying de arroz mesmo É neve, essa porgaria O que que é isso aí Ó, agora o Ichiki, hein Urosaki, tipo Mas com o martelinho na mão Ichiki usado com o martelinho na mão Beleza, ó Tudo causa o Wic, hein Tem um Revival Na solbom Isso aqui é bom, cara Cara Pra Epic Ride foi legal sim, mano Pô, mas só Epic Ride, cara Melhor do que nada Vamos ver Ó o barulho do martelado, ó É, padrão Nossa, o perk tá bem próximo, né Primeira Parece a do Zarak É, obviamente Mil vezes menor a área, né Cara Que dá uma juntada Depois dá aquela explodida Tá ligado O Zarak também faz isso Eu falo o Zarak vermelho Só que, cara Em questão de escala Não tem jeito Tá bom, né Vem Comparar, tá ligado É, a segunda É, a segunda Uma frontalzera ali, né Cai esse negócio do com Ali na frente Nossa Pega uma área bem pequena, né Véi Olha lá Pegar Olha lá Soltou aqui, ó Pô É É É Esse cara tava bem lá pra cima Também, né Não tem como E a terceira Ó Uma fusquinha aqui Parece que sim Ah, mas ficou bonito, né Cara Sem querer ser Tamboidit E agora Sou bombiseiro Vamos ver Nossa Vai picotar o con Ó É Ficou bonito, cara Ficou bonitinho, né Ficou bonitinho Beleza, rapaziada Então esse é o banner de ano novo, cara No mais Se vale a pena ou não Só pra fechar com chave de ouro aqui, cara Iniciantes Iniciantes, cara Meu Deus do céu É até difícil falar com vocês, cara Pra quem não tem um pote e dropped Farminhas, né Esse aqui já ajudou uma conta iniciante, cara Queira ou não Já vai ser uma coisa a mais Ah, Hulk, cara Muito embaçado Só vai ficar boa com Tipo, depois de causar debunk, né Porque a compartilha o esquema do debunk Com a galera do time dela ali Se ela causar debunk Ela também causa mais dano Que automaticamente, né Se ela causar debunk Ela vai rasgar, cara Porque vai ter a soma dos dois Que vai ser 80% a mais de dano Em cima de inimigo com debunk Só que pra ela causar debunk Mais fácil Tem que ser Quincy Então ele já quebrou um pouco ela Ela é um bom link Pra quem não tiver nada É um bom link E o hand vai ser bom, cara Por causa do multibar e tal E o boost zero também Pra quem não tem nada de boost, né O killer também interessante Mas, cara Se fosse range Aí seria God E no mais aqui também, cara Shuhei Hulk Só Os dois que vai servir Mais pra conta o iniciante E os outros aqui É só arena Por causa dos dois aqui E os outros dois aqui Não vale pra vocês Ninguém usa, cara Parece que é skip Até pra iniciante Não, zoeira, zoeira E da iniciante Vale uns min 100% no máximo Quer dizer Min 100% no máximo Estourando pra Tentar pegar potion Tentar pegar um linkzinho bom Aqui também, entendeu Mas é muito embaçado, cara E outra coisa Ele é verde, né Cara Ó, pra você ver o Toshiro Olha a diferença, mano Nossa, vai regaçar muito Mais que ela Então vale muito Mais a pena No Toshiro Que tá em ban ainda, né Deixa eu ver Vem que já tá no solo Não tá Skip, skip, skip Eu vou sumonar pelo Pelo Itico, tá ligado Pelo fanservice Se a pessoa tiver um fanservice Ah, no caso Tá o solo dele já, mano Agora só quando voltar o Toshiro Pra ser melhor a investir mesmo Ixi, larga a mão Complicado Complicado Ah, pra iniciantes Gastam o banner Que duram essas horas Passando esse banner É, é verdade Lá tem coisa muito boa também, né Mas dependendo Gastar lá Porque lá também Tem uma quantidade certa De gastar, né Aí como iniciantes Tem um mar de orbs Cara, 1.100% ali Acho que às vezes Até vale a pena, cara Na Guildfest Killer Hall É, ranch Tirar um churrei da ping Entendeu A Hulk também Já vai conseguir pensar Nesse tipo de coisa E outra coisa A Hulk também Pelo alto-farm, né Cara Ela é um bom alto-farm E ela tá no banner também Eu falo a outra Hulk A Hulk é de ano novo Do ano passado Na moral Ela vai ser mais usual Que essa nova parece, cara Então Então, apagado, tá Esse é o banner Vai chegar de ano novo Aí E boa sorte Que eu vou gastar Eu vou gastar pelo Itico Pelo fanservice E no mais Aí, cara Olha, intermediário Para a veterana Eu acho que dificilmente Vai gastar ali, viu Nossa Muito difícil mesmo, cara Agora, iniciante Se quiser Uns 1.100z Estourando ali, velho Mas Vai ter dia 2 Meu Deus do céu Os dois aqui É full skip E o Shinji é bom, cara E esse Shinji aqui É uma beleza, tá É um boost também E é Killer Killer Roll, né, rapaziada Killer Roll Melee E ele é focado em ataque Ele é um personagem bom, cara Esse daqui é bom Solo da Hulk Dia 2 Cara Meu Deus do céu O que o cara Tá fazendo aqui, velho O Cara O Kitaki Não tá ligado Vejo Ninguém fala nada dele também Ele não é muito Antigo, não Tipo, ele é recente, né Mas eu não vejo ninguém falando dele E esse aqui serve Para o vídeo de creche Do espado Para quem não tiver nada, né Melee Caraca, mano É um bom link Sai 14 Que é bom só para a arena E esse daqui é Bom para a arena também Só que é um link bom, né Sai 14 também vermelho Caraca, mano Tá foda Tá foda demais, cara Melhor solo Não tem Que esse cara, né É Tem dois Sai 14 aqui Para quem não tiver nada, nada, nada De link Pode ser que a Jogreca É mais iniciante, né Mas Cara, para quem é intermediário veterano Não vai jogar nem no solo, cara Talvez no solo Pode ser Claro que esse cara é bom Só que ele é premium também Quem sabe Você dá sorte de dropar ele em Braille, né Cara Mas é muito difícil também Deixa eu ver só Tem uma dar roupa Que o Messi falou Ele falou assim Que ele pode dar um Pode ser um suporte bom Para o Toshiro Beleza É É É, pior que tem que ser Sou Reaper Teth, né Bem lembrado Cara, coisa que eu não tinha reparado Totalmente também Tem mais essa Tem mais essa restrição Rapaziada Tem que ser Sou Reaper Teth Que estiver junto com ela Para ganhar 40% a mais de dano Contra inimigos Tipo Contra inimigos Que tiver Com debuff Tem mais essa ainda É, então ela É cara Pode ser que sim Exatamente Se ela estiver no time Junto com, por exemplo Toshiro Ele zassou o Bomb, né Que aí pelo menos Ela vai acertar Garantido ali o debuff, né Aí sim Ele vai causar mais dano 40% a mais É verdade, cara Bem lembrado Foi boa Foi boa E outra coisa A gente já viu isso também Então esse daqui É um ponto a menos Para ela Porque além dela Ajeitar o lado da galera Que fosse só Sou Reaper Verde Aí, cara Debilitou mais ela ainda Entendeu? Então Complicado, hein Complicado Ela foi feita Para ser o suporte dele Será? Para o tipo É só Esquisito, hein Véi Esquisito Aí complicou um pouquinho Mais o lado dela ainda É moral E aí E aí Legenda Adriana Zanotto